Olá você é ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel Léo que vos fala e meu vídeo comentado de hoje é sobre Tekken Tag Tournament 2, eu vou entrar aqui no modo offline e escolher aqui o Arcade Battle, quero mostrar aqui pra vocês a batalha no modo Arcade, eu posso jogar aqui em dois, eu posso jogar sozinho ou o modo Tag que eu escolho dois personagens, tem diversos personagens, acho que são 49 se eu não me engano, e eu vou escolher a gostosa da Christie que eu posso escolher inclusive a roupa, tem vários slots aí pra eu personalizar a roupa ou tem duas aí já criadas, então tá aqui e vamos escolher também a Lily que também tem duas roupas já criadas e tem mais os slots, tem personagens que tem três roupas, no caso essas duas que eu escolhi só tinham duas roupas já criadas mas tem personagens que tem três roupas, se liga aí na introdução do jogo, Vamos acabar logo com isso Vamos acabar logo com isso Eu pretendo continuar aqui na batalha, primeiro vou tentar mostrar alguns golpes pra vocês, um ou outro combinho que eu aprendi, a troca de personagem, que basta eu apertar o botão de ombro da direita ou apertar o analógico da direita também, colocar ele pra um lado ou pro outro que troca, que eu não gostei muito disso, porque as vezes eu esbarro no analógico da direita e ele troca sem eu querer, principalmente quando eu tô com o Control Freak, o Control Freak me atrapalha nisso, aí eu tenho que tirar o Control Freak pra eu jogar. Aqui já dei uma agarradinha, eles tem dois tipos de agarre, mais o agarre que é o Triângulo e o R1 onde você agarra trocando de personagem, onde vem o outro personagem pra bater também no teu inimigo, eu vou mostrar pra vocês assim que possível. Olha aí, mais um agarre da Cristian, aliás o primeiro que eu tô mostrando, aí o segundo, bem bacana essa animação E aí o agarre, tag, tag, onde vem o teu companheiro te ajudar a bater. Os gráficos estão razoáveis, eu pra falar a verdade eu não gostei muito da textura da pele, os gráficos das roupas estão bem legais, do cenário eu achei bom e da textura da pele eu não achei muito legal não, eu esperava mais. Olha que legal a movimentação, a movimentação tá muito legal, os combos, a diversidade de combos também é bem grande, você tem que ter uma memória muito boa pra você aprender a jogar bem esse jogo Porque você não tem que decorar os golpes e os combos de um personagem só, você tem que decorar de pelo menos dois, porque você joga com dois, né? E não são golpes assim especiais como Street Fighter, que tem um Hadouk, um Shoryuk, que já te ajuda bastante. Aqui não, você fica dependente dos combos como esse que eu fiz, esse combinho que eu fiz aí com o chute Tentei aqui dar uma virada em ponta cabeça, tipo a Chun-Li não deu certo Eu ia conseguir agora, mas não... Olha a garrada que bacana, olha o cenário também, bem bacana o cenário, né? Todo 3D, bem boiola com essas florzinhas aí A introdução do jogo, aquela primeira introdução, a intro mesmo, quando você coloca o disco no console Aí roda aquela introdução, a introdução do jogo é um filme, Pate Aqui Parila É um filme muito bom mesmo, impressionante a introdução do jogo Gráficos assim perfeitos Claro que são CG's, aí o gráfico in-game já não é tão bom, já é bem diferente Não que não seja bom, vocês estão vendo aí, mas é bem diferente do gráfico da introdução Esse gráfico da introdução se repete no gráfico da finalização do personagem Ah, isso aí que eu queria fazer e não deu certo Essa apelação que ela vira em ponta cabeça igual a Chun-Li Eu não vou conseguir chegar até o final, com certeza, eu já cheguei no final já Mas eu tive que usar alguns continues Então a ideia não é chegar até o final aqui, é chegar até onde eu consegui Até onde eu perder a luta Mas aí no final do vídeo, sempre entra aquela telinha lá, CJBR, né? Que é pra você lembrar de dar aquele joinha legal no vídeo Então não se esquece, colabora aí pra gente estar sempre trazendo vídeos É fácil, só dá um joinha aí, adiciona o vídeo aos seus favoritos se possível Ou lá em casa, hein? E depois eu mostro pra vocês o final das duas personagens Vou mostrar da Lily e vou mostrar da Christine Monteiro Vou mostrar o final das duas personagens pra vocês Vocês vão ver que tem... os finais tem gráficos diferentes Tem final de personagem que os gráficos são espetaculares, é um filme Aliás, se saísse um filme com os gráficos da introdução e do final desse jogo Eu tava indo no cinema agora assistir Porque tá muito louco, muito legal mesmo Mas tem personagens, como a Christine, por exemplo Não sei se é porque é brasileira, se é preconceito, sei lá o quê O final dela já não tem gráficos tão bons assim não Já é outro tipo de desenho, vocês vão ver aí no final do vídeo Eu mostro os dois pra vocês A movimentação da Christine, muito bacana Porque, olha só, essa apelação aí é um barato, né? Na hora que você tá perdendo A Christine, ela é bem apelativa Tem dois jeitos de você apelar, tem dois jeitos fáceis Um é esse... essa virada aí, a la chunli que ela dá Que ela fica de ponta cabeça O outro é quando ela começa a dar... Eu não sei o nome do golpe em... Na capoeira, que eu nunca lutei capoeira Mas ela vai dando tipo uma giratória Você fica só apertando o botão e ela fica naquela giratória sem parar E isso serve muito pra você apelar contra o computador Tem personagem que ele não chega perto de você Na hora que você dá aquela giratória Então se você estiver ganhando e é um personagem muito difícil Você entra nessa giratória aí E fala, nossa senhora, que agarrada que eu levei Então toma uma combada aí Eu sei mais ou menos uns três, quatro... uns quatro, vai? Combos eficientes de cada um dos personagens Tem muito mais, claro, né? Tem coisas bem bacanas Tem uns golpes que eles usam os dois personagens Que, pelo amor de Deus, tem hora que ele te agarra nesse golpe aí Que só rezando dez Maria e quinze Pai Nosso E mesmo assim, você não consegue sair dessa sequência aqui Que dão os dois personagens Eita, nós, um urso agora? O panda? O pulso não, o panda É um urso panda, né? Panda é um urso O koala, que não é o urso Que o pessoal acha que é koala, é urso Koala é um marsupial Mas o panda é sem um urso Vamos ver se eu... Já deu umas porradas aqui no urso Eita, nós, urso já deu um... Eita, caraca! O urso não é fraco não, hein? Ó Nossa, tá loucão o urso Caraca! Cheirou alguma coisa esse urso aí Tá muito loucão Forte pra caramba Tira muita vida Gente, voadora Até voadora Tomei do urso O que é isso? Patada? Agora fui pro saco Caraca! Fui muito mal Esse urso tá loucão Vamos tentar aí de novo Tem alguns personagens que você luta Que aí você luta só contra um No caso, o panda é um desses Tem outros também que você vai lutar só contra um Vamos ver Olha a apelação Isso é um jeito de você apelar Você dá essa giratóriazinha Eu não vou ficar nisso Olha a estátua de ouro lá atrás Que bacana Vamos ver se com a Lilia eu vou melhor Vocês estão vendo o que eu vou perder na minha vida? Minha vida tá lá em azul, vermelho e amarelo Tem três cores ali na minha vida, né? Azul é a vida que efetivamente eu tenho Vermelha A vida em vermelho é o que eu posso recuperar Se eu trocar de personagem Eita, tomei uma piaba Eu ia jogar Até eu morrer Até eu perder Mas esse ursinho tá de palhaçada Eu vou ter que pegar um continue aqui Porque não é possível que eu perdi Pra esse urso Um personagem só Vamos pegar de novo Tag aqui Vamos pegar a Christ E pegar a Lily de novo Porque não Quero revanche com esse urso aí Esse tá de palhaçada comigo Então na hora que você estiver perdendo muita vida Que um personagem Ele tiver lá aquela faixa vermelha Você troca Que o personagem que tá de fora Recupera a vida Dentro daquela faixa vermelha Chegando a vida azul de novo Enche até onde tá Aquela parte vermelha O amarelo é só pra mostrar a diferença Entre o vermelho e o azul Ela vai descendo rapidamente Ah, seu urso boiola Agora você vai ver só Urso de brinquedo ainda Vamos, deixa eu me concentrar um pouquinho mais Já defendi aqui E errei o combo O primeiro combo eu já errei O segundo também Ai, agora deu mais certinho Nossa, tomei muita porrada Deixa eu... Caraca, deixa eu trocar Porque senão já era Vamos dar esse combinho aqui Que é de dois golpes Só bem apelativo Mas ele é bem forte da Lily Onde você aperta pra frente O triângulo E o X Que ela derruba o adversário Nossa, tá muito forte esse urso Será que eu vou perder de novo? Caraca Já que ele já chegou apanhando Boa, boa Esse combinho aí é bom Troca Senão eu morro Pulei por cima Voadora vai Mais um aí Morri Ganhei O que aconteceu? Eu ganhei Puts, ganhei Esse round eu ganhei Então vamos para mais um Nossa, ele deu uma sentada em mim Urso Homossexual Lazarento Peraí que agora Nossa, só na patada Olha só Ficou revoltada a ursa agora Tem hora que eu Que eu começo a apanhar E eu tenho dificuldade Pra entrar os combos Você tem São uma variedade grande de combos E você tem que Até que responde muito bem Tá? Você não precisa fazer muito preciso Aquele combo pra acertar Nossa, quase matando Vamos lá Caraca, tomei uma porrada agora Nos levanta aí Lilia E aí Ganhei Tá respondendo muito bem os comandos Então é fácil de você soltar os combos Você não precisa aquela precisão Não precisa ser exato Certinho A sequência de botões Lógico, tem que ter exata a sequência Mas não tem um tempo tão certinho Tão exato Como em outros jogos Que te dificulta A execução do combo Aqui não Aqui é bem fácil Eu até agora Todo combo que eu quis fazer Eu consegui Não tive dificuldade Agora um cenáriozinho Mais escuro Vamos Ver se eu venço Esse JK JK É o Juscelino Kubitschek Então toma Minha filha Vai tomar Nossa Esse aqui é bacana É bacana É um dos que eu sei Vamos apelar aqui Olha Me tirou a apelação Quando eles entram Assim nesse combo Em dupla Fica ainda brilhando O branco Aí é complicado Eu costumo perder Bastante vida K.O. Não foi difícil Você tem que ter Claro Essa tática De você trocar Os seus personagens E o computador Tereia que fazer isso também Porque se eu mato Um só Não adianta O outro tá com a vida cheia Porque se um perdeu A vida Pronto Acabou Não vai trocar Automático Pro outro Assim que perder A vida toda Do seu personagem Vem cá Vem cá Vem cá Só que ela fez contra uma mulher Não adiantou muito Se fosse contra um homem Talvez chamaria mais atenção K.O. Aê Vamos ver quem é Meu próximo Quem são meus próximos adversários Ah Yoshimitsu Yoshimitsu Grandmaster Olha Eu sou o primeiro dan Ele já é Grão-mestre E não se esquece Também Já aproveita Se inscreve no canal Deixa os dois canais É só você clicar Em inscrever-se Aí em cima Ou tem aí Canal 1 Canal 2 Você clica Pra se inscrever Tem meu canal primário E tem o meu canal secundário Também tô sempre postando vídeo Nos dois O unboxing Inclusive Desse jogo Eu postei Lá no canal secundário Caraca E não é fácil Esse cara aqui não Olha Só quando pega Esses caras Que lutam sozinhos É porque o cara Já dispensa mesmo O companheiro Fala Não eu me garanto Não quero ajuda não Ah Peguei Ai caraca Vamos lá Errei o combo Putsguilo Tomei Ai devia ter trocado Pela Christy Que droga Bom Um round já foi Vamos lá Vai tomar Tapa até Ele defende muito Eu até acertei Uns combinhos ali Mas ele defendeu bastante Acabei nem tirando Tanta vida Olha a apelação Hum Tentei entrar Num outro modo apelativo Não deu certo E minha companheira Ali já chegou Apanhando também Que pisadinha é essa Ai vai se ferrar Esse cara é cheio Da Cheio do Do teatrismo Ai Que isso Perdi É Fui pro saco Então é isso ai Eu vou fazer o que Eu vou escolher Mais dois personagens Aqui só pra mostrar Pra vocês Pelo menos a introdução Pelo menos eles entrando E ai vou mostrar E ai vou mostrar o final Da Christy e da Lily Deixa eu ver quem eu pego Vou pegar É você mesmo Nina La gostosa E vamos trocar aqui De roupa da Ana Essa roupa bem estranha Que colocaram nela Parece um polvo Sei lá o que Get ready for the next battle Essa roupinha da Nina Ai só por Cristo Eu to A Nina ta beginner ainda Ta começando Então ta dizendo ai Que ela pode subir de rank Isso ficou bem ruinzinho Porque colocaram Esses retângulos ai Bem na frente da tela Atrapalha pra caramba Podia ter colocado lá embaixo Bom era só pra vocês verem mesmo A personagem Vou entrar aqui com ela Dar uns golpezinhos Que eu não sei fazer nada com ela Ainda não joguei com ela Trocar pra vocês verem Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Do jogo Não se esqueça de colaborar Dando o seu joinha Adicionando os favoritos Já vou dar uma agarrada aqui Só pra pelo menos ver o agarrão Nossa agora ta na hora de eu trocar Olha essa roupa aqui Muito da estranha Apesar de ela ta bem da gostosa Então é isso ai Fiquem com o final Um abraço a todos E até o próximo vídeo galera Falou Valeu Dando Ex killing Estou Mandou Estou Entrou Agora Todouvico Se você conversar com isso, eu vou deslizar. Vamos lá, vamos lá. Néé-chan... Tadena toujou chitain ya nai-de! Uchi o nametara acande! C'était rapide, Asuka Kazama. Sébastien, lança o plano A É a forma de mostrar sua affection, mas você põe o bucho um pouco, não? Eu não vou perguntar o plano, Sébastien Aqui, Sébastien, lança o plano A Plan A, eu repeti, lança o plano A Votre attention, messieurs Doucement, soyez gentils Asuka Kazama Il t'appelle la médiatrice Mais tu n'es rien d'autre qu'une petite enquiquineuse qui se mêle de tout Maintenant, observe, d'un simple mot de napeur Ils deviennent les meilleurs amis du monde Maintenant, si tu permets, c'est moi qui vais reprendre le titre de médiatrice Oh, não é mais, gente, o que é isso? Oh, um abraço! Um abraço! Um abraço! E aí? Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! O que é isso? Isso é um grande desafio, não é? Certo de me portar de falsas acusações. Certo. Eu te relevo de suas funções, ex-médiatriz. Se voltarei! Oh, Mademoiselle Lili. Tudo isso que eu vos souhaitiais, c'était um combate. Como c'est que o chão? Tória! O trem está parado na plataforma 2. Minha verde tem saída perdida para o desentendimento. Eddy? Eddy! 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 Droga! Aonde você foi? Belém? O trem está parado na porta 3 para... O trem está parado na porta... Solo thieves amarelo e as costas valemões! Vale... Sem honestly! Finalmente! Annie! Essa não! Eddie! Espere por mim!